Ah não, gente, olha só, eu desci aqui pra mostrar pra vocês, mas eu precisava mostrar isso pra vocês. Olha esse céu! Não, olha esse dia! Ah não, gente, eu precisava mostrar isso pra vocês. Bom dia, tudo bem, gente? Hoje é, sei lá, terça-feira e é um dia lindo aqui fora, lindo, lindo, lindo mesmo. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês rapidinho, porque hoje eu vou subir. E eu desci, né, na verdade, pra entregar um negócio ali, pra pegar um negócio pro rei. E aí eu resolvi vir aqui falar bom dia pra vocês, dizer que o dia tá lindo, maravilhoso, e não começou muito bem. Hoje o Bernardo acordou com um pouquinho de febre de manhã e reclamando de dor de barriga. A gente não sabe por que da dor de barriga. Começou, eram umas 8 horas da manhã. Aí eu dei remédio pra febre, ele tomou novalgina e ele tomou buscopan também. E aí agora eu tô acompanhando pra ver o que ele deu de barriga e tal. Ele dormiu de novo, tá dormindo, eu acho que, né, por causa dos remédios, tomou buscopan também. Acaba dando sono. Agora ele tá dormindo e eu vou esperar pra ver o que eu vou fazer agora. Se a febre voltar, eu vou levar ele no pediatra dele. Aí eu vou dar uma ligada pro pediatra. Se não, ok, foi só um conforto abdominal, só estranhei a febre, estranhei bastante. Mas vamos ver. Então, eu vou contando pra vocês ao longo do dia. Eu vou subir agora, que o Rodrigo já acordou. Eu tenho que dar uma arrumada lá em casa. Nossa, eu tô toda descabelada por causa do vento, né? Eu tenho que dar uma arrumada lá em cima. Porque o Rodrigo já acordou. E é isso, tá? Vou aproveitar aqui pra conversar com vocês no resto do dia. Hoje eu não sei ainda, a Nina tem veterinário hoje, 5 horas. Então a gente vai levar a Nina no veterinário. E eu vou conversando com vocês mais um pouquinho ao longo do dia, tá? Mas é isso, gente. Fiquei um pouquinho preocupada, né? A gente fica baqueada por causa dessas coisas. Porque as crianças estão bem, de repente vem uma febrinha do nada. Mas tá medicado. Vamos ver se volta, tá? Eu vou contando tudo pra vocês. Bom dia, então. Bê, como você tá se sentindo? Eu tô me sentindo. Eita, eita, eita! É, dali, ó. As bolinhas, ó. Dei um banho nesse garoto agora pra baixar a febre, bem friozinho. Gente, o Lucas... Nossa. O Lucas, ele é a pessoa mais esquecida do universo. E eu odeio quando ele esquece de fazer as coisas que é, tipo, da responsabilidade dele. E depois sobra pra mim. E, tipo, sobrou pra mim agora. Eu vou ter que ir no correio. Levar uma correspondência que, tipo, é importantíssima. Um documento que ele teria que ter enviado antes. Mas eu vou ter que ir lá às pressas. E, tipo, assim... Sair com os meninos pra mim é um caos, gente. E eu já ia ter que sair hoje porque eu vou no... Ui! Porque eu vou no veterinário levar a Nina. Imagina, eu vou sair com os meninos e com a Nina. Ai, gente, ninguém merece. Eles estão super agitados. Ai, 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 ai. E, assim, o que que eu fiz? Eu coloquei o Rodrigo aqui. Tá bom, eu vou pôr você lá. Vai, B, sobe lá na cadeirinha. Eu coloquei o Rodrigo em um carrinho pra ver se eu posso controlar pelo menos um, né? E o B no outro. Vou chorar. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Ui! Então vamos. Gente, quando é pra pessoa tá cagada, ela tá cagada e não adianta, né? Primeiro eu fui lá no correio e não deu certo. Travou o sistema do cara lá. Não consegui postar o negócio. O Lucas já ficou puto. Entendeu? Vou falar rápido porque eu tô sem suporte de câmera pra cá. E aí, velho, eu fui... Nossa, mano. Que merda. Aí eu fui pegar a Nina pra trazer no veterinário. Só que o endereço novo da veterinária eu não sei onde é. Vou ter que perguntar. Porque o meu celular com a bateria não vai dar pra eu trazer pro GPS. Gente, a Nina me deu uma arranhada, ó. Ela nunca sai de casa. Ela tá... Você tá escutando ela mear? Ela tá meando lá no banco de trás. Eu já mostro pra vocês. Por quê? Vocês vão perguntar. Mas por que você não tá levando ela com aquela caixinha de levar gato? Eu não tenho aquela caixinha de levar gato. Ai, mano. Tá doendo demais isso aqui. Ai, ai. Bom. Eu vou lá. Tentar achar. Ai, veterinário. Vamos ver o que que dá. A Nina tá meando? Olha ela ali, gente, ó. Olha lá, ó. O que que fizeram com a Nina, Gui? É. Nina. A ração da Nina? Bê, o que que tem aí? Ai, eu vou falar. Gaiolas. O que mais? Umas caixas. Caixas. Que mais? Deixa aí a caixa. Olha aqui, tem muita coisa aqui, ó. Minha, Nina. Eita. Tá, 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 tá. Ponte de marelha. É da Nina. É da boy e da gata, da tia. Deixa aí. Sim. Que foi, Nina? Que foi, Nina? Que foi, bebêzinha? É da carinha. Olha, Nina. Olha aqui o meu ali, ó. Que socorre. Ela tá tão nervosa de tá aqui. Olha a cara dela. Oi, Nina. Olha aqui o meu. Muito bem, viu? Olha a Nina. E aí, se não vai fazer carinho dela, querida? Não faz com a Nina. Olha a Nina. Olha a Nina. Olha a Nina. Olha a Nina. Teve algum carinho nela pra ela não fugir. Agora eu vou ver a temperatura dela, tá bom? A gente vai ver se ela tá com febrinha. Eita. Eita, tá querendo fugir? Tá. Eita. Então, ó. Segura, quando você faz mãozinha assim, faz carinho nela pra mim. Você me ajuda? Eu me ajudo, hein? Sozinha eu não vou conseguir. Faz carinho bem nela. É que eu vou te ajudar agora também, Pró. Faz carinho pra mim. Eu vou segurar e você faz carinho. Como é que você chama? Bem. Bem, né? Bem, né? Eu sou Priscila. Eu bem. Muito prazer. Oi, gente. Como vocês viram aí, a Nina passou na veterinária. Ela está ótima de saúde. Ela tá bem. Ela tá pronta pra ir pra cirurgia. A cirurgia dela dá marcada pra terça-feira que vem. Vou mostrar pra vocês, né? A gente vai vir deixar ela aqui de manhã. E ela vai passar a noite e vai embora no outro dia. Tá tudo bem com ela, graças a Deus. O que mais? Bom, gente. Agora são quase 6 horas. Assim que 40, mais ou menos, eu vou pra casa com as crianças. Uma das nossas missões não deu certo, né? Que foi... O que é, Guilherme? Então, gente. E aí, o que eu tava falando? Ah, uma das missões não deu certo que foi o correio, né? Mas a outra deu, que foi trazer a Nina no veterinário. Gente, ela tá sem caixinha de suporte aqui, né? De transporte, aliás. Ela tá sem caixinha de transporte. Eu vou comprar uma amanhã pra ela, pra poder, né? Levar e trazer ela dos lugares. Porque senão ela fica muito assustada. E ela não tá acostumada a sair de casa, então ela ficou louca a hora que eu peguei ela, né? Mas é isso. Eu vou desligar aqui a câmera, vou chegar em casa e a gente conversa mais. Oi, gente. Agora já passou da meia-noite. Deve ser tipo meia-noite e meia já. E não, não voltei pra falar com vocês mais. Gente, sabe que tem noites, né? Eu tô de férias, né? Do trabalho e tudo, mas... Tem dias, assim, noites que o dia termina e eu tô cansada, mas tranquila, assim. Tô tipo tranquila. Gente, hoje eu tô exausta. Nossa, minha relite tá atacada. Meu nariz tá totalmente trancado. Tô meio fã até. E eu tô muito cansada. Tô com muita cólica, muita dor nas costas. Eu tô péssima. Ah! Minha cara deve tá boa também, né? Vergonha ali. Mas, enfim. Eu vim aqui pra dar boa noite pra vocês, gente. E agradecer, eu quero agradecer todo mundo que tá comentando aqui. Eu juro que eu vou sentar esse final de semana pra responder cada comentário. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, assim. Em todos os vídeos, em todos os vlogs. E dizer que vocês são umas fofas, assim. Uns lindos mesmo. Eu tô muito feliz com o reconhecimento de vocês, assim, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa em desanimar dos vídeos, sabe? Por causa de visualização ou por causa de inscritos. E, gente, meu canal chegou a 18 mil inscritos. Em duas semanas, pulou do 17 pro 18. Eu fiquei muito feliz. Tipo, mil assinantes em duas semanas. Eu fiquei muito feliz. Pra uns, parece bem pouco. Porque tem gente aí, né? Youtuber que tem muito mais. Mas, pra outros, gente, é uma conquista muito grande. Muito grande mesmo. Então, eu fico muito feliz. E agradecida, assim, sabe? Então, obrigada pelos 18 mil inscritos. Eu tô muito feliz. E eu espero corresponder às expectativas de vocês. E eu sou exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Sou isso mesmo. Todos os dias da minha vida. Tem dias que eu tô inspirada pra passar maquiagem. E vir aqui mais bonita. Tem dias que eu tô com essa cara aqui mesmo. Diva total, né? Só que não. Que vocês conhecem. E é isso. Eu tô sempre assim, né? Do meu jeito mesmo. Na minha vida, eu sou assim também. E eu quero muito agradecer esse carinho de vocês. De verdade. Tá? Eu tô muito feliz mesmo. Amanhã é outro dia. Amanhã eu espero fazer mais coisas. Conseguir, né? Adiantar mais coisas. Gente, eu vou mostrar pra vocês o caos dos meus guarda-roupas aqui. Eu tô olhando pra ele. O guarda-roupa aqui em casa tá um caos. Eu tô precisando organizar o escritório, né? Que eu não tô tanto falando desse escritório. É um quarto a mais aqui em casa. Que vai virar um escritório. Porque, né? Os meninos estão dormindo juntos. Então, vai virar um escritório. E a gente ainda não foi atrás. Eu não sei porquê. Mas a gente ainda não foi. Falta de tempo, na verdade, né? Mas a gente vai. E eu preciso organizar os guarda-roupas. Coisas que tão bagunçadas. Assim, sabe? Botar uma geral mesmo. Arrumar. Só que, gente, às vezes eu tenho a impressão que com os meninos aqui, comigo, não dá pra fazer isso. Porque toda vez que eu vou sentar pra arrumar, pra fazer alguma coisa assim, eles ficam extremamente agitados. Por exemplo, hoje, foi um dia que nem o Ben e o Guigo dormiram. Tipo, nada. Sabe assim? Nada, nada. Não dormiram nada durante o dia. Então, eu fiquei com eles o dia todo. Da gente sair, né? Foi toda aquela saga de levar a Nina no veterinário. Que foi hilário, gente. A Nina... Deixa eu contar pra vocês rapidinho. A Nina não sai de casa. Nunca. A Nina não sai de casa. E hoje, a hora que a gente foi levar ela no veterinário, gente, a hora que eu peguei a Nina pra descer. Vocês não têm noção, gente. Ela me unhou inteira. Ela grudou em mim aqui, ó. Tá vendo? Ela grudou aqui. Ela grudou na minha cabeça. Ela grudou no meu pescoço com a unha. Mas assim, de medo. Ela não tava querendo me machucar. Só que ela tava com medo. E o gato é muito da casa. O gato não gosta de sair da rotina, né? E ela ficou muito medrosa. Foi muito bizarro. Aí ela entrou no carro. E eu tava sem a caixinha de transporte, né? Eu preciso comprar essa caixinha. Aí a hora que eu fui tirar ela do carro... Gente, que bizarro. A hora que eu fui tirar ela, ela grudou na cadeirinha do Bernardo. Eu não queria soltar. Fui puxando ela. Ela foi rasgando a cadeirinha, assim. Eu vou mostrar pra vocês depois as cicatrizes que ela deixou lá no carro. Foi muito engraçado. Ela parecia um gatinho da Magali, sabe? Mingau. Ela lembrou Mingau. E aí ela... Tá subindo na minha cabeça com medo. Foi muito bizarro. Eu dei muita risada. Tadinha. Ela vai operar terça-feira que vem, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá? Foi bem curtinho. Não, eu ainda não fui fazer minha matrícula na academia, gente. Eu tô hashtag chateada. Com X mesmo. Porque eu ainda não fui. Tô chateada. Mas eu vou. Eu vou. Me aguardem. Mas é isso. Tá bom? Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Eu tô fazendo vídeo todos os dias esse mês de julho. Tá bom? Especial aí. Julho todo dia. E é isso, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Boa noite. Dormiu com Deus. Quem está me vendo de dia, um bom dia. Um ótimo dia pra você. A gente se vê amanhã no próximo julho todo dia. Tchau. Tchau.